Muito boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me apresentar os membros da mesa e agradecer ao professor Marçal Grilo da Gulbenkian, não só ter se deslocado cá hoje, de Lisboa, de propósito, para vir aqui estar connosco, mas também por ter sido promotor da Casa das Ciências, há já uns anos, e obviamente ter ajudado, bom, ajudar não é bem ter, ter dado todo o financiamento da Gulbenkian para a Casa das Ciências. Há o professor Ferreira Gomes, secretário de Estado, hoje em dia, mas que foi a pessoa que realmente arrancou com o projeto, foi ele que desenvolveu o projeto e é ele que se deve o projeto. Eu tenho também que agradecer ao professor João Rocha, que é o diretor do ISEP, e o professor Hélder Chaminé, também do ISEP, e que tanto nos ajudaram com a logística assumida para todo este encontro, os alunos do ISEP que ajudaram imenso, e todas as pessoas do ISEP que eu não conheço, mas que estiveram presentes e que nos ajudaram realmente em tudo. E os meus agradecimentos vão também para a doutora Alexandra Coelho, a doutora Diana Barbosa, o doutor Nuno Machado, o doutor Guilherme Monteiro, que pertencem à nossa equipa, obviamente para o seu coordenador também, o engenheiro Silva Pinto. E os meus agradecimentos vão para todos vocês também, todas as outras pessoas que ajudaram, e que eu não mencionei o nome e peço desculpa por isso, muitos deles eu nem sequer estarei ciente da sua ajuda. O segundo encontro da Casa das Ciências está a terminar, nós não sabemos se vai haver terceiro, na medida em que a Casa das Ciências, a partir de agora, ou bom, a partir de agora não, mas dentro em breve, vai ter de sobreviver financeiramente só, e eu acho muito bem, portanto eu não estou aqui a queixar-me, e eu acho que deve ser assim, o nosso projeto tem que continuar e tem que sobreviver sozinho, financeiramente e não só, obviamente, no entanto nós temos confiança no futuro, e temos confiança no nosso sucesso futuro. E em nome da coordenação, em nome do professor Pedro Fernandes, do professor Alexandre Magalhães, e em meu nome, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado, nós achamos que correu muito bem, e esperamos que haja terceiro. Muito obrigada. Caríssimos professores, caríssimos habitantes da Casa, é com muito gosto que aqui estou, com alguma dificuldade que ponha um chapéu diferente do habitual, mas vou tentar fazê-lo. e dizer-lhes do prazer e da importância de estar aqui mais uma vez convosco, e dizer-lhes com a segurança que se tem de uma experiência vivida ao longo de vários anos, dizer-lhes que estamos aqui perante uma excelente amostra dos excelentes professores de ciências que temos nas nossas escolas. E o facto da sala estar cheia, a esta hora, no termo de um congresso, é também um sinal disso, um sinal de que temos um enorme profissionalismo, um enorme interesse, uma enorme busca de interação entre os professores, participantes e membros já residentes da Casa, e a abertura para as ideias que temos de apanhar nas interações, na interação com os outros. somente que o sucesso do projeto se deve à interação de todos os participantes interessados nesta área, na área do sucesso da aprendizagem dos nossos alunos no ensino básico e secundário, e é bem lembrarmos que esse foi o desafio lançado pelo professor Marcelo Grilo, já há alguns anos, o desafio de que conseguíssemos, de alguma maneira, melhorar aquilo que os nossos jovens aprendem. E o que os nossos jovens aprendem é o que os professores, no seu dia-a-dia, árduo de trabalho, lhes proporcionam a experiência que lhes proporcionam. E com professores como aqueles que temos tido a residir e a passar pela casa, não temos dúvida de que há muito espaço para melhorar, mas que há o sucesso assegurado. Aos colegas também interessados nestes temas ligados ao superior, que nos têm ajudado e que ajudam, nesta e muitas outras áreas, a participar neste esforço de melhoria da aprendizagem das ciências, naturalmente que o muito obrigado, e faço aqui, com todos os chapéus possíveis, o muito obrigado por essa disponibilidade e por essa cooperação, por essa colaboração, colaboração entre profissionais, entre profissionais do ensino e profissionais de investigação, quer no ensino básico e secundário, quer no ensino superior. Dos contactos que tive com alguns participantes hoje, esta tarde, não consegui ter uma palavra de crítica. Como disse àqueles com quem falei, representa uma crítica, do meu lado, a essa interação. Seguramente que há espaços de melhoria, e, portanto, a satisfação, por alguns aspectos, não deixa de permitir sempre fazer uma melhoria. Mas, o sinal geral foi de que estes três dias terão sido úteis, de que terão sido, espero que, bem passados, e compensadores em termos da construção do vosso percurso profissional e do percurso de aprendizagem dos vossos estudantes. É esse o voto que seja, o voto que seja isso, um exercício pleno, sabendo que, agora, chegam exames, alguns já passaram, outros ainda estarão para fazer, e que daqui a poucas semanas, ou dois meses, teremos uma nova geração, novas gerações a entrar pelas nossas escolas, a entrar pelas vossas salas de aula, com a mesma ambição, em primeiro lugar, de viverem a vida, de terem uma experiência rica, social e de aprendizagem na escola. E, os professores são, são aqueles que vão intermediar e que são responsáveis por proporcionarem toda essa experiência, toda essa riqueza da experiência. Estou certo que, esta vinda aqui, poderá ter dado uma pequenina ajuda, e, na medida em que tenha dado uma pequenina ajuda, é, creio que, toda a equipa se sentirá já recompensada. Não podia deixar de, deixar de dar uma palavra de agradecimento a pessoas que me acompanharam ao longo de vários anos no projeto, e a citá-los pela ordem pela qual os fomos integrando no projeto, o Manuel Silva da Pinto, que está por ali, e que é operário desde janeiro, a ver se não me engano, na ordem, a Alexandra, que, como sempre, está fugida, noutras atividades, mas está aqui, que é operária desde fevereiro, o Guilherme, se não estou em erro, desde março, e depois, mais frescos, mais recentes, mais jovens, a Diana e o Nuno, que constituem a nossa equipe, que se foi consolidando, e que tem feito aquilo que é hoje o projeto, que é hoje a Casa das Ciências, e que, como foi dito, se espera que continue a ser, e enquanto puder ser útil, que é essa a única função, o único objetivo. Tenho que depois dar um agradecimento mais pessoal, que é, houve um dia, há quase um ano, em que eu desapareci, e, daqui, e em que deixei mais esta pequena tarefa nos ombros da Maria João, do Pedro, do Alexandre, e que me disseram que sim, que pegavam nela. Ser professora Maria João Ramos já está habituada a pegar nas deixas, porque já não é inédito que subitamente eu desapareça, e, portanto, estava bem treinada, mas, aos três, eu queria agradecer a aceitação do desafio de continuar, e não é continuar, é melhorar, completar o projeto, e, por último, agradecer ao professor Marcelo Grilo, que, como já disse, a professora Maria João Ramos teve a grande disponibilidade para vir ao Porto, hoje, para estar convosco, neste bocadinho, de encerramento, desta reunião, deste congresso, deste encontro, e dizer-lhe do esforço que fizemos que continua a ser feito para satisfazer o objetivo que nos propôs, que propôs a toda uma grande comunidade que tentamos que seja cada vez mais sólida, mais rica em interações, e esperando que a Fundação Caluço de Rubenquim, o seu Presidente, o seu Conselho de Administração, e, através da ligação que o Administrador Marcelo Grilo faz com os órgãos de topo, que possa sentir que houve algum êxito, alguma resposta, e que os nossos meninos, as futuras gerações, sintam que, de forma difusa, seguramente, que houve algum resultado, melhor ainda, que não sintam, mas que beneficiem desse resultado. A todos os que colaboraram hoje, a começar pela presidência do Instituto Politécnico do Porto, a direcção do Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico do Porto, de outros professores, particularmente, aqueles que colaboram regularmente com a Casa das Ciências e que estiveram envolvidos no projeto, até todos os outros que tiveram intervenção, e na pessoa do meu amigo Marco Cheias de Nascimento, que foi o último interveniente, e, portanto, permitam-me que, com esta nota internacional, agradecer a todos os nacionais que participaram, o muito obrigado e a esperança de que todos levem para casa um bocadinho mais de estímulo, um bocadinho de maior força para continuarmos a trabalhar com os nossos jovens e melhorar ainda o sucesso na aprendizagem das ciências nas nossas escolas, para bem deles e para bem do país. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Maria João Ramos e o professor José Ferreira Gomes por todo o trabalho que têm feito neste projeto. Queria também fazer um agradecimento especial ao Engenheiro Silva Pinto, que desde o princípio foi uma das pedras fundamentais desta iniciativa e deste projeto. queria cumprimentar queria cumprimentar todas as professoras e os professores que estão nesta sessão de encerramento desta conferência ou deste conjunto de workshops. Queria saudá-los a todos, a todas e a todos e dizer-lhes que este é um projeto que foi lançado por nós, foi uma ideia que nasceu na Fundação Combenquian, que teve um grande, foi recebida com um grande entusiasmo pelo professor Ferreira Gomes na altura em que nós o contactámos para ele ser o coordenador, enfim, o impulsionador desta ideia, isto no fundo era inicialmente apenas uma ideia e dizer-lhes que nós na Fundação temos um pouco, eu tenho sobretudo a sensação que estive muito na base deste projeto, tenho muito a sensação de que o projeto ultrapassou em muito aquilo que era a nossa e a minha expectativa. Ou seja, a massa crítica que hoje temos de pessoas, basta olhar para esta sala para perceber a importância que o projeto ganhou e a dimensão que o projeto ganhou, e isso ficou, digamos, a marcar um ponto importante, porque o projeto nasceu com um grande apoio do Conselho de Administração, quando eu, lembro-me bem quando apresentei o projeto ao Conselho, o Conselho recebeu com grande entusiasmo e os sucessivos relatos que eu tenho feito das minhas episódicas aparições nestas iniciativas, nestes congressos, já vim aqui ao Porto talvez duas ou três vezes, em Lisboa tenho estado praticamente em todas, na última não estive por razões logísticas, mas o Conselho sente que este é um projeto de sucesso, nós fazemos alguns que não são de sucesso, enfim, somos sempre muito humildes nisso, há projetos que correm bem, há projetos que não correm bem, as fundações aliás servem para isso, servem para ser também um bocadinho um bocado como na economia as empresas de capital de risco, fazemos umas coisas que por vezes resultam, outras não resultam. Mas eu gostava de vos dizer mais qualquer coisa, hoje, porque este projeto se por um lado mostra que uma boa ideia bem lançada e bem estruturada atinge os seus objetivos e isto não estamos muitas vezes quando se pensa na fundação gobenquian pensa-se na capacidade financeira da fundação. A fundação digamos jorra dinheiro para cima das coisas e as coisas funcionam. Não é verdade. Este projeto é um projeto que nos custou à volta de 800 mil euros que não é uma verba excepcional para o número de anos e para o trabalho que foi desenvolvido mas importa ter ideias importa fazer coisas novas importa de vez em quando introduzir aqui sobretudo na área da educação um conjunto de ideias de propostas e de sugestões que atraiam os professores porque eu ao contrário de algumas correntes tenho uma enorme confiança nos nossos professores e tenho uma enorme confiança porque penso que eu tenho sempre muita dificuldade em falar aos professores hoje porque o país vive uma situação de tal maneira difícil que é indestrinçável a situação que cada um tem do ponto de vista profissional e do trabalho que desenvolve nas suas escolas daquilo que é a vida que nos rodeia e aquilo que é o futuro que nos espera nós na fundação fazemos muita reflexão sobre isso temos uma grande conferência em outubro nos dias 4 e 5 salveiro ou 5 e 6 em que vamos refletir um pouco sobre isso em termos europeus e em termos nacionais nós estamos muito preocupados com o futuro na fundação Copenquente confesso aqui por variadíssimas razões eu talvez seja dos mais preocupados eu acho que há uns mais preocupados do que eu e outros menos preocupados do que eu eu acho que sou razoavelmente preocupado com o futuro não apenas na educação mas em muitas outras coisas eu já estive outro dia a ocasião de fazer uma coisa pública sobre essas minhas sobre essas minhas preocupações mas penso o seguinte é que este este projeto é um bom exemplo e um bom paradigma daquilo que pode e deve ser feito para o futuro eu pessoalmente estou convencido nós vamos ter modificações muito sensíveis no funcionamento das escolas nos próximos 10 anos e temos que estar preparados para essas mudanças num projeto em que eu colaborei a nível europeu no Schoolnet uma coisa chamada ITEC em que eu presidia lá um grupo qualquer uma das uma das conclusões de vários inquéritos que foram feitos a nível europeu com os professores mostraram o seguinte é que há um conjunto de professores não tenho propriamente percentagens mas há um conjunto de professores que têm uma grande capacidade para se adaptar e têm uma grande capacidade até para liderar processos de mudança e aqui estou a falar em termos que se vem as mudanças tecnológicas que se prevê são muito significativas vão ser muito significativas basta que nós olhemos para a parafernália de coisas que hoje existem e que muitos dos professores que aqui estão certamente conhecem até melhor do que eu depois há um conjunto de professores outro que é atraído para esta ideia da mudança mas só pela evidência isto é só quando vê os resultados é que adere e depois há um terceiro grupo que são os céticos são aqueles que jamais irão aderir seja a que mudança for trabalharam assim toda a vida e toda a vida hão de fazer um determinado tipo de atuação determinado tipo de atitude papel que desempenham e isto é muito verdade porque a mudança que se vai verificar não é uma mudança tecnológica é uma mudança pedagógica assente em novas tecnologias que é uma coisa muito diferente porque não basta digamos atirar para dentro das escolas equipamentos por mais sofisticados que sejam se os professores não tiverem o projeto para utilizar esses equipamentos não 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 está está demonstrado nestas nove mil turmas que nós trabalhamos a nível europeu mostrou-se isto isto é não há nenhuma melhoria no funcionamento das escolas nem no funcionamento da sala de aula apenas para lhe meter lá equipamentos dentro importa é que os professores estejam homilizados para isto é preciso ter algumas ideias é preciso ter algumas propostas para que os professores possam aderir e sobretudo é preciso deixar os professores desenvolver os seus próprios projetos nós não podemos criar nós na fundação com o bem que temos tido a preocupação de não criar nenhum colete de forças aos professores e às escolas é preciso deixar as escolas trabalhar é para que os professores com a sua devida autonomia sejam capazes de levar o projeto que conceberam à prática e isso implica as lideranças fortes das escolas os corpos docentes estáveis e os projetos muito bem delineados mas implica uma outra coisa implica que os professores se assumam como referência cada um uma das professoras e dos professores que aqui estão tem que se assumir permitam que eu vos diga isso tem que se assumir como uma referência e é uma referência profissional uma referência cultural uma referência moral todos os dias os vossos alunos olham para vocês como uma referência e eu aí tenho muitas tenho muitas preocupações digo-vos com sinceridade estou aqui certamente a falar para os convertidos as pessoas que estão aqui sabem isto e sentem isto mas há uma parte ainda do nosso corpo docente que ainda não percebeu isto ainda não percebeu que são referências e sendo referências têm que ter um comportamento absolutamente exemplar e a mim faz muita impressão por vezes alguns dos comportamentos que os professores têm em determinadas circunstâncias mais tensas porque é nos momentos mais tensos que se tem que ter maior capacidade de controle e portanto este vosso profissionalismo a conduta moral e cívica o exemplo cultural que vocês representam para os vossos professores é absolutamente essencial na escola antiga como é na escola do futuro aquela ideia um bocadinho utópica e tonta de que os miúdos vão passar a aprender é sobretudo através das máquinas depois os professores são apenas alguém que tira umas dúvidas isto é uma ideia completamente obsoleta e completamente tonta os professores toda a vida terão que ensinar e toda a vida terão que contactar diretamente com os seus alunos e dar as suas aulas e fazê-los aprender que é o grande objetivo o objetivo não é ensinar o objetivo é que eles aprendam e eu tenho a ideia talvez um bocadinho utópica de que tudo isto começa por cada um de nós os níveis de exigência esta coisa de se pensar que a exigência é fazer exames é uma ideia redutora na minha perspetiva a exigência é algo que nasce em casa a exigência nasce dos pais com os filhos nasce dos pais e dos filhos em relação à escola e em relação ao trabalho dos professores nasce da exigência dos professores em relação aos seus alunos e depois nasce do grau de exigência que cada um de vocês tiver para consigo próprio e do grau de exigência que cada estudante tiver para consigo próprio é um bocadinho como o o Gustavo Ferreira Gomes há bocadinho lembrava ali o facto de eu ser um grande fã de uma atividade desportiva que é o ciclismo no ciclismo há uma prova que é o contrarrelogio e no contrarrelogio o atleta tenta fazer sempre melhor do que fez no dia anterior bate-se contra si próprio E este nós batermos contra nós próprios é uma forma evidente do grau de exigência que cada um tem para consigo. E se nós não tivermos aqui uma cultura de exigência, o país é muito pouco exigente. O país é pouco exigente. O país é um bocadinho o país do mais ou menos, quer dizer, é mais ou menos. Há uma pessoa que leu uma notícia e diz-nos o que é que leu na notícia e depois a gente vai ler a notícia e não era exatamente bem o que ele nos contou. Era parecido, mas não era bem. Somos um bocadinho o país do mais ou menos. E temos alguns defeitos poderosos que temos que ir corrigindo. Temos um sentido de autoflagelação que é talvez dos maiores da Europa. Basta ver como nós nos cumprimentamos. A gente cumprimenta-se e a pessoa pergunta como é que tu estás e a gente diz-se sim, mais ou menos, vamos andando. Quando morre sempre assim e tal. Isto é o sentido de autoflagelação. Isto comparado com os americanos que têm aqui a no ar. Have a good day. Depois temos um segundo defeito terrível, que é o colocar-nos do lado do problema e não do lado da solução. Há pessoas que gostam muito de se colocar do lado da solução. E com esses nós conseguimos normalmente trabalhar. Depois há aqueles que gostam de se colocar sistematicamente do lado do problema. E depois há um terceiro grupo, ainda pior. É que são eles próprios o problema. Já todos percebemos que há imensos casos desses. A gente sente a uma reunião, que o senhor secretário de Estado, certamente, sente a sempre das reuniões. E ao fim da primeira rodada diz, o problema está ali. É aquele. E o terceiro grande defeito, que eu acho que nos diminui muito e nos prejudica muito, é o da inveja. Não é por acaso, sobretudo que os professores de português conhecem melhor os lusíadas, que os lusíadas terminam com a palavra inveja. O Camões conhecia bem o povo português no século XVI, e eu acho que nós não perdemos essa característica. De sermos profundamente invejados. Na Fundação estamos a fazer um grande trabalho relativamente às escolas do futuro. E gostava que isto fosse um pouco acompanhado, porque também precisamos de criar, em relação às escolas do futuro, uma certa massa crítica. Precisamos de ter um conjunto de pessoas que acreditam que é possível construir uma escola diferente. Se olharem um bocadinho para o que se passou nos últimos, digamos, 100 anos, talvez até um pouco mais, se olharem para a área, por exemplo, da medicina, e pegarem num médico, por exemplo, pegarem num cirurgião do final do século XIX, ou do princípio do século XX, e o trouxerem para uma sala de operações de hoje, em qualquer hospital, esse médico não é capaz de fazer praticamente nada. Não percebe nenhum método de diagnóstico, não conhece nenhum equipamento que tem na frente, a única coisa que é capaz de reconhecer é o doente, que é igual ao que seria no tempo dele. Com os professores não é bem assim. Quer dizer, o meu avô, que era professor primário no final do século XIX, numa pequena aldeia ao pé de Castão Branco, eu tenho a certeza que se o trouxesse hoje para algumas salas de aula, ele era capaz de dar-me a aula. Tinha um quadro, também havia no tempo dele, havia um ponteiro, hoje não sei se ainda há, havia uma secretária, havia um livro, e portanto eu acho que ele era capaz de dar-me a aula. Pelo menos diria qualquer coisa. E isto vai mudar. E eu acho que os professores portugueses vão aderir à ideia de termos uma escola muito mais agressiva no sentido das aprendizagens. Porque o mais importante nisto, se me é permitido dizer, eu que não sei uma palavra de pedagogia, nunca li um livro de pedagogia, eu sou engenheiro mecânico, doutorei-me em tecnologia mecânica, tudo o que publiquei foi sobre o comportamento mecânico dos materiais, portanto estou completamente longe destas áreas científicas em que se movem, mas tenho um pouco a sensação de que os professores que aqui estão, sobretudo nas áreas que correspondem ao projeto, a matemática, a biologia, a geologia, a física, a química, a biologia, etc. E a astronomia, suponho que também aqui entra. Estas são áreas-chave. Agora, também vos pedi uma coisa. É que eu acho que a importância do português e da matemática é muito grande. São duas áreas absolutamente essenciais e estruturantes do nosso raciocínio, e da maneira de ser, e de estar, e de ver o mundo, e a possibilidade de ver o mundo, e a possibilidade de contactar, e a possibilidade de nos espremermos, e o raciocínio lógico, etc. Mas há outras áreas que nós não podemos desprezar. E eu tenho uma grande preocupação em relação, designadamente, à criatividade. Não percam a ocasião de motivar os vossos miúdos para serem criativos. Nós vamos organizar aqui em Braga, em 26 de novembro, uma sessão de criatividade, sobre criatividade. E vou tentar que aqui tenha uma grande divulgação pública, através de um canal de televisão com quem fiz um acordo, no sentido de mostrar que todos os miúdos têm um talento. Todos têm um talento. Todos nós temos um talento qualquer. Aliás, está-se a fazer um estudo em Portugal, chamado Talento Portugal, que é um estudo que paga pela Fundação Goubenquian e pega a Cotec, sediada aqui no Porto, com o professor Daniel Bessa. E o que se está a tentar perceber é como é que se identifica o talento. Não é o talento de andar à procura dos talentosos, não é andar à procura dos inteligentes, não é andar à procura daqueles que têm maiores capacidades. Não. É que todos têm um talento. E é preciso identificá-lo, e é preciso fazer com que esse talento seja desenvolvido. E eu isso peço-vos que olhem para os vossos miúdos e percebam onde é que eles têm os seus talentos. Quais são os talentos que eles têm. Não há ninguém que não tenha um talento qualquer. E, portanto, a vossa responsabilidade é muito grande. O futuro do país depende mais de vocês do que da Troika. Depende muito mais do vosso trabalho do que da Troika e dos resgates e destas coisas. Muito mais. É aqui, é com vocês, é com as famílias e com vocês, com professores, vocês que também são, a maior parte têm as vossas famílias, é aqui que se decide o futuro do país. E o futuro do país é uma coisa, para nós, que gostamos muito de Portugal, independentemente daqueles 350 mil que saíram nos últimos três anos, que abandonaram o país. Nós temos a obrigação de desempenhar aqui um papel muito forte na área da educação. E isto faz-se com os professores e através dos professores. Não se faz nem sem escolas, nem sem professores, muito menos contra os professores. E, portanto, nós, a Fundação Rubenquian, que é o nome de quem eu falo, a Fundação Rubenquian está preocupada com estas áreas. Temos um belíssimo diálogo com outras instituições, e designadamente com o próprio governo, mas esta é uma matéria que nos vai ocupar durante muitos anos, nos próximos tempos. Nós contamos muito com vocês. E quando se reúnem aqui 200 ou 300 pessoas, como aqui estão, ou mais, é sinal de que os professores estão vivos e bem vivos. De que têm um enorme interesse na sua profissão. E mais do que o interesse na profissão, é o interesse em que são capazes de ser mais competentes, de ensinar melhor, e de fazer com que os vossos alunos aprendam mais e melhor. Isto, independentemente de tudo o resto, de todas as questões que se possam levantar em volta dos professores, em volta da vida dos professores, mas nesta área é muito importante que o país conte com os nossos professores, que fazem todos os dias, muitos de vocês, verdadeiros milagres. Pegam-se escolas. Eu corri muitas centenas de escolas, pego o país, continuo a visitar regularmente algumas escolas, não tantas quanto eu gostaria, e a pena que eu tenho, aliás, como o professor Ferreira Gomes, a pena que eu tenho de não poder contactá-los um a um, e podermos conversar, porque nos enriquece imenso na Fundação ter os feedbacks, e se quiserem dar-nos as vossas impressões sobre aquilo que são os vossos problemas nestas áreas científicas, obviamente não estou a falar das questões sindicais, das famores sanariais, não estou a falar disso, estou a falar do trabalho em que a Fundação pode ter algum papel. façam-nos saber, porque nos enriquece imenso, e nos dá a capacidade de nós cumprirmos melhor com os objetivos que nos foram definidos pelo Sr. Calust Sarkis, ou bem que há. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.